De Rolex, tá da hora, moleque Eu tô de frente chapado, chapando com os leques Nas trecas, cordão de ouro, moleque Convoca o mafia, entra no artigo 47 No mic, minha sete, pivete Estilo conigreo no rap, combate de insana Cê tá ligado, caralho, com dor de cabana Na cama, smoke, cunche pra fumar O que não falta é mina pra nós pegar Nessa festa, os loucos vão brotar Daí dei um telefonema Convoquei meu mano Gabriel pra fazer o esquema Que não dá problema Loucão, vamos ficar É papo de visão, rapaz, letra que cê pode até considerar Meu estilo nível alto Tug life, nego Pros mano aqui, cabanca já considerou Fiz um rap a favor Cola, pode até colar Numa festa bolada Os mano aqui fica de cara Então para Giroflex, Max, Rex Estilo meio Mac, leque Tô bolando um rap Na quebrada dos moleque Na levada swag Todo mundo percebe Estilo Snoop Dogg, rap Max, back, chef Meio Bob, Marley, leque Na levada louca Mac, fumo um pra lembrar Se eu não conseguir Cês ajudam de estilo Bruce Lee Hoje tô sem culpa Levando umas putas Aí os mano surta Tudo cuzão, não é mesmo irmão? Mac Mafia E... Tchau, tchau.